Oi lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe cuidados com o cabelo longo pra manter ele sempre saudável, bonito e sem quebra, lindona. Então se você tá nesse vídeo, lindona, você deseja ficar com o cabelo longo ou você tem o cabelo longo e não sabe como cuidar, quer deixar ele ainda mais bonito e menos quebradiço, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a sua família de lindonas, ativa o sininho pra você não perder nada, tá lindona? Aqui a gente fala tudo sobre cabelo, dicas, melhores produtos e muito mais, tá bom? E bora lá comigo nesse vídeo. Agora me conta aqui quantos centímetros você tem de cabelo, lindona? Vocês sabiam que pra gente manter o cabelo longo, forte e saudável, a gente precisa ter cuidados diários? Não adianta só, lindona, fazer o cronograma capilar, isso todo mundo já sabe, a gente já sabe que tem que fazer hidratação, nutrição e reconstrução. Mas a gente precisa também usar os produtos certos e também tem alguns cuidados diários com o cabelo longo especificamente, tá? Então é isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. O meu cabelo, gente, agora está com 70 centímetros, tá? Ele estava com quase 80, eu tirei um pedacinho pra encher mais as pontas, tá bom? Então bora lá para o vídeo. A primeira dica é usar produtos certos, tá lindona? Pra cuidar do cabelo longo, deixar ele poderoso, a Embeleze lançou, gente, essa família aqui, ó, que é o longo poderoso, tá? Família Novex, longo poderoso de Embeleze, tá aqui hoje pra vocês no canal. Olha, gente, que embalagem mais linda. Tô até combinando com embalagem, vocês viram? Fiz a mais linda, gente, com esses detalhes em dourado assim, tá? Veio creme de tratamento, tá, gente, pra essa família. Veio nessa família também shampoo Vitae, tratamento condicionante. E esse finalizador aqui que eu estou viciada nele, tô usando na Maju também, na minha filha, tá? De 5 anos. A gente tá usando muito, gente, tá quase pela metade aqui e chegou tem pouco tempo. Tem um cheirinho muito gostoso, eu vou falando pra vocês aí ao longo dos vídeos as características, né? Mas saibam que esse lançamento já está disponível lá pra vocês no site da Embeleze, tá? Embeleze.com, lá vocês podem usar o meu cupom JULIADORMAN e ter 10% de desconto em todas as famílias de produtos. Então é só vocês irem lá depois e se jogar, tá bom? Então a primeira dica é usar os produtos certos, né, lindona? Com ativos certos pro seu tipo de cabelo, né? Essa família é indicada pro cabelo mais longo, pro cabelo que precisa de fortalecimento. Lembrando que não vai estimular o crescimento do cabelo, vai sim fortalecer o cabelo longo, tá, lindona? Essa família Novex Longo Poderoso tem panthenol, biotina e agavite, tá, gente? Que é um componente muito maravilhoso que fortalece os fios demais, ó. Aumenta em até 23% do diâmetro do cabelo, né? Tem biotina na composição, então ela ajuda a encorpar esse cabelo e fortalecer, tá bom? Tem esse efeito de esmaia-fios imediato no cabelo, então isso eu gosto muito dos cremes de tratamento da Embeleze, porque na hora que você aplica, você já sente o resultado no cabelo. Se você nunca usou Embeleze, lindona, se joga, viu? Que você vai amar, vai se surpreender com o resultado. Essa família aqui se encaixa na etapa de reconstrução, tá? Pra quem sempre pergunta também. É uma família vegana e não testada em animais, para nossa alegria também, tá bom? Aumenta também a resistência do cabelo, tá, gente? A resistência dos fios traz brilho espelhado e força. Esse aqui é o cremão, tá? Esse aqui é o creme de tratamento de 1kg, mas tem outras versões menores lá no site da Embeleze também, tá bom? Então os benefícios são, gente, cabelo forte, tá, saudável, disciplinado, brilhoso também e poderoso, né? Cabelo longo tem que estar com brilho hidratado pra ele ficar poderoso, né, lindona? Então pra isso a Embeleze trouxe esse super lançamento pra gente. Bom, então essa é a primeira dica, ter produtos ali na mão, os produtos certos, pra ajudar a gente na hora de cuidar do cabelo. Não adianta a gente usar um produto errado, depois é colocar a culpa no produto, né, gente? Não, cada produto tem a sua finalidade. Lá no site da Embeleze eu gosto disso, porque tem pra todos os tipos de cabelo realmente, né? Acachados, alisados, cabelos louros, cabelos longos, cabelos escuros e por aí vai, né, gente? Tem tudo, tudo, tudo lá mesmo, né? E aí agora a segunda dica pra um cabelo longo. A gente tem um sério problema pra dormir, né, gente? Pra dormir o cabelo embaraça, enrola, enrosca, o marido deita em cima do cabelo e fica... Né? Porque o cabelo longo, gente, pensa, ainda mais quem se mexe muito na cama, eu não me mexo muito, né? Então é o seguinte, lindona, você pode usar uma fronha de cetim ou uma touca de cetim, porque ela vai evitar o atrito do cabelo no travesseiro, né? O algodão, ele faz um atrito no fio, causando frizz, ressecamento. Aí você acorda com o cabelo embaraçado, armado, cheio de frizz, sem brilho, você não sabe por quê. Gente, é um cuidado tão simples que faz toda a diferença. Meu cabelo agora no inverno, né, agora que tá começando a esfriar, eu tô usando mais a touca de cetim e tô vendo um resultado maravilhoso no meu cabelo. Antes eu usava alguns minutos durante o dia, mas não é a mesma coisa, gente. Quando a gente dorme com ela, o cabelo acorda, meu amor, de um jeito disciplinado, maravilhoso. Então eu tenho usado muito, muito, muito. E é o jeito que eu aguento, né, gente? Só no dia do frio. Porque começa a me dar um calorão no verão com aquela touca no cabelo. Me fala aí se você tem esse problema ou não, lindona. Se você tem esse problema como eu, não tem problema nenhum. A gente já resolve com a touca de cetim, tá? Que também vai dar o mesmo efeito. E aí com ela você vai prender o cabelo mais fofinho aqui em cima, tá? E vai usar a fronha de cetim, tá bom? Combinado? Se você não consegue usar a touca de cetim, coloca a fronha de cetim, beleza? Então bora lá pra terceira dica. São cinco dicas que eu vou falar nesse vídeo. Uma coisa que acaba com o cabelo longo, gente, é a água muito quente do chuveiro. A água muito quente detona o cabelo, todo tipo de cabelo na verdade, né? Mas aí o cabelo longo, gente, ele não desenvolve, ele fica com as pontas espigadas. Porque a gente já tem um problema, né? Da hidratação natural da raiz chegar até a ponta do cabelo, né? Por isso que muitas pessoas não conseguem manter o cabelo longo e corta. Vai lá e corta. É muito importante a gente cuidar dessas pontinhas desta forma, tá? Evitando a água muito quente do chuveiro. E aí vai entrar também secador muito quente. Eu uso sempre o secador longe e movimentos de vai e vem no meu cabelo. Quinze centímetros ali do cabelo em temperatura morna. Júlia, mas daí demora muito pra secar. Demora mais, né? Não vou mentir pra vocês, mas pelo menos conserva o cabelo e ele tá sempre saudável, tá? Não tô ressecando meu cabelo por conta do secador muito quente e muito próximo do filme. Beleza, lindona? Então, ó, agora que tá começando a estriar, toma cuidado com essa água muito quente porque ela detona o cabelo realmente, tá bom? Quarto cuidado essencial pro cabelo longo e poderoso. Pentear, lindonas. Se você penteia seu cabelo com muita raiva, você vai quebrar seu cabelo. Tem que começar das pontinhas em direção ao topo da cabeça. Esses dias eu tava ensinando a minha filha de 5 anos pentear o cabelo. E ela queria começar daqui porque, eu não sei, acho que é meio instinto mesmo, né? A gente começar daqui. Quando a gente vê, a gente já tá penteando aqui. E não é o correto, né? Porque quando você enrosca a escova aqui, você faz nó, você quebra esse cabelo com mais facilidade. Então, quando você começa das pontinhas pra cima, você vê que não quebra nada. Então, é muito melhor. E usar também uma escova de raquete, uma escova maior, aquelas escovas desembaraçantes, sabe? Que tem aquela textura bem macia. Aquelas são muito boas também pra um cabelo longo porque ela não quebra nada o cabelo e vai te ajudar aí a ter um cabelo longo e poderoso. Tá bom, lindona? E agora, como manter as pontas do cabelo longo bonitas? A gente tem que tá fazendo o pré-pull, né? Nas pontinhas aqui. Tem gente que não gosta de fazer. Eu amo fazer. Eu faço pelo menos duas vezes na semana. Os cremes da Embeleze são maravilhosos pra isso também. Você pode usar pra essa técnica, tá, lindona? Você pode usar principalmente se a sua ponta for uma ponta mais ensecada. Vai te ajudar demais aí. Você vai perceber. E aí, depois que você lavar o seu cabelo, hidrate sempre. Cuide dele. Mas agora, falando em pontas, é fazer o corte bordado e tirar as pontinhas. Então, pra você manter as pontas bem bonitas ali, pré-pull. Corte bordado pra tirar toda a ponta dupla do cabelo, né? Aí já se fala em extensão do fio até as pontas. E fazer um corte reto. O corte reto ajuda a encher mais as pontas. Então, sempre apare um pouquinho ali. Deixa crescer uns 3, 4 meses. Cresceu 3 centímetros, 4 centímetros. Corta 1 centímetro e meio ali, tá, lindona? Pra manter essas pontas sempre renovadas, bonitas. E o corte reto, fica a dica aqui, deixa as pontas mais cheias. Então, você sempre cortando as pontinhas, vai ficar com o cabelo longo. Não vai ficar com aquele cabelo longo, mas todo espigadão nas pontas, entendeu? Não, isso a gente não quer. Né, lindona? Então, ó. Gostou das dicas? Não esquece de comentar aqui embaixo. Se você gostou. Quer mais dicas assim para o crescimento e fortalecimento do cabelo? Pra cabelos longos, poderosos. Não esquece também de correr lá no site da Embeleze. Aproveitar que esse lançamento aqui tá com tudo, gente. Tá valendo muito a pena. Textura, cheiro. É muito gostoso, hein? Luva super bem. Dá um resultado incrível no cabelo, tá? A família completa entrega tudo isso de benefício que eu falei pra vocês. Então, vai lá aproveitar o meu cupom, tá bom? Não esquece do like e de compartilhar esse vídeo com suas amigas pra ela conhecer esse produto também. Gostou da resenha? Me fala aqui embaixo o que você achou. Que eu trago mais resenhas pra vocês, tá bom? Beijo. Um grande beijo. Tchau, tchau.